Mais uma emocionante manifestação de solidariedade à tragédia da Chapecoense na Colômbia. Jogo Liverpool-Leeds. Serviço de alto-falante, em meio à cantoria dos torcedores que lotavam o estádio, falava da tragédia e pedia um minuto de silêncio. E teve um minuto de silêncio, né, Léo? Olha só que emocionante. Porque eu vou te falar, o brasileiro precisa ser mais educado. Viu, meu Brantinho? Porque um minuto de silêncio eles vão, vai cantar o hino nacional, eles cantam o hino do clube. Isso é um absurdo. Olha só, gente, vamos ouvir o silêncio. Impressionante. Dá para ouvir o barulho de uma mosca. Sem dúvida. É muito legal isso. Alguns jogadores fazem silêncio, orações, né? Educação. É o que está faltando no Brasil, porque o povo educado não rouba, o povo educado não faz corrupção, não é corrompido, não corrompe. E também respeita, porque os estádios hoje, pelo amor de Deus, vai a tudo, vai o hino, vai o minuto de silêncio, tem que parar com isso. É verdade.